Firo que foi destaque na semana do MDR. Em Brota, São Paulo, o secretário nacional de habitação do MDR, Alfredo dos Santos, esteve em um evento para pequenos municípios abordando as melhorias proporcionadas pelo programa Casa Verde e Amarela para atacar as diversas frentes do déficit habitacional no Brasil. Este conjunto de mudanças fazem parte do esforço do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, em atender as famílias brasileiras num dos seus maiores desejos, que é a casa própria. Já em Pernambuco, 1.200 pessoas vão viver com mais conforto com a entrega do residencial Vila Bela 1. O empreendimento possui infraestrutura completa e recebeu 21 milhões de reais em recursos federais. Compartilhar boas práticas, tirar dúvidas e trocar experiências. Em dois dias de programação, o Encontro do Conselho Nacional dos Gestores Estaduais de Proteção e Defesa Civil debateu diversos assuntos, além de abordar alterações no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, S2 e D. Encontros como esse facilitam a interligação entre os diversos entes do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil, propiciando melhoria e eficácia no nosso trabalho conjunto com os estados e com os municípios. E nesta semana, São Félix do Xingu, no Pará, recebeu mais de 430 mil reais em recurso federal para a construção de duas pontes da cidade que foram danificadas com inundações. Quer saber mais? Acesse o site e as redes sociais do MDR.